Os menor da minha quebrada, tão tudo diferente Tão pegando uma arma, indo pras ideia quente Pega uma moto, e junto com um parceiro E sai a milhão, em busca de dinheiro Aí menor, tu para com esse bagulho Que lá na frente, pode ser que não tenha futuro Olha só meu exemplo, ouve aí garotão Deixei a minha quebrada, em busca do cifrão Olha pro céu, meu chegado, fé no pai, diz amém Eu não tô te julgando, eu pensava isso também Perdi meu pai, quando eu tinha uns 15 anos De lá pra cá, só foi barreira, e eu derrubando Tô cansado de sofrer, vendo minha mãe sofrendo Cheia de conta, papagaio, só passando veneno Diz aí, meu pivete não é de apertar o coração Minha voz até tremeu, escrevendo essa canção Desse governo que falha, o que eu tenho a dizer? Que minha nova geração, já não tenho o que temer Existe vários por aí, menor revoltado Que vê sua mãe, seu pai, irmão Tudo desempregado, tá ligado boyzão? A revolta não é de hoje, os meninão com oitão Sem um trampo, mete o doze Eu quero vencer no rap, incentivar o menor a cantar Prefiro vê-los no palco do que sair pra roubar Com os falador que fala mal, isso não procede Diz que é quebrada, e vem falar mal do meu rap Pode falar a vontade, tô nem aí pra nada Só quero ajudar minha coroa, da voz a quebrada Tim, 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 um brinde pros verdadeiros Que os falsos tá com nós, só quando nós tem dinheiro Tim, 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 um brinde pros verdadeiros Que os falsos só tá com nós, só quando nós tem dinheiro Pode crer, eu boto fé naquela amizade Que soma, fecha dez a dez, irmão de verdade Lealdade, humildade, pureza, união Talvez seja a solução de uma paz pro mundão Mundão cabuloso, tá cheio de falsidade Pra acabar com a falsidade, seja você um de verdade Prefiro ser teu inimigo do que um falso amigo Os de verdade das antigas ainda tão comigo Tim, 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 um brinde pros verdadeiros Que os falsos tá com nós, só quando nós tem dinheiro Tim, 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 um brinde pros verdadeiros Que os falsos só tá com nós, só quando nós tem dinheiro Firmeza total, mais um ano se passando aí Graças a Deus a gente tá com saúde aí morô Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso, sem miséria E é nóis Vamos brindar o dia de hoje Com amanhã só pertence a Deus A vida é louca E é nóis Muita coletividade na quebrada